Música Esses contentores de lixo, segundo alguns moradores do bairro de Alto da Glória, precisam ser melhor organizados, tendo em conta que estão a transbordar de lixo, trazendo mau cheiro para as casas ao redor e contribuindo para uma má imagem desse bairro. O lixo está ali, como é que só mim, mas tudo vizinhança, tudo morador ali. O lixo está ali frequentemente, em bazar, tem um contentor, tem transbordos de lixo, e fica espalhado por ali, é uma imagem, até de mal morto, tem uma bota para ali. Não tem aquele espaço ali denominado praça, onde criança também brinca. Mas o próprio cheiro incomoda crianças e vizinhanças, que é um risco e um perigo para a saúde própria. E no tapela, quem é que é de direito, para bem ajudar, não resolve esse problema. Ali para o contentor, está no feio lixo, assim, na entrada do bairro de Alto da Glória. Conforme o mesmo, não estão conseguindo sentar nas varandas das suas casas, para relaxar devido ao mau cheiro. Tem um senhor que está arrumando o contentor, mas está arrumando a loja. Está passando um dia, outro dia, para bem fazer o recolho de lixo. Não tem, está batendo a espalha, está batendo a espalha, está tornando um lugar sujo e feio. Feio. E o senhor que poupa o contentor ali, acho que é dona Neuza. E põe o contentor, inflama o contentor, é provisório. Mas já tem tempos que o contentor sai ali. E nós ali, as áreas ali, as áreas de comércio. Nenhum de nós quer que crê contentor naquela área ali. Não crê que tralho de ali, próprio. Não crê que tralho daquela área ali, sim, sim, pode ser feita. Tudo ali, ele é que está põe lixo. É sabendo que todo tipo de lixo está põe lá. E nós que estamos ali, não está ficando tudo afrontado, com cheiro ali, todo dia. E depois, ele fica à frente do espaço. Mas a mim tem negócio ali, tem Filipe lá que tem negócio, tem aquela outra senhora, tem Rondina, tem mais um, mas ele sim, que é lisito. Tudo tem negócio ali, não está vendendo produtos alimentares. Então, tem que ficar direto. Então, tinha uma câmara, devia facilitar, fazer a recolha de lixo, em vez de pôr o contentor na sessina. Ou, então, pôr o contentor. Na cada espaço, sim, pôr dois ou três contentores, que facilitava o nosso bocado. A mesma conta que antes, os contentores de lixo estavam em frente à sua porta e acumulavam muito lixo na estrada. Tchau, mas, um tchau, mas, não fala com isso. Eles bem, eles falam, mas eles faziam nós um rampa, assim, lá, que o contentor ficava dentro dele, que o lixo ficava fora, sim. E eles faziam a recolha de lixo duas vezes por dia, mas isso cumpre com o que é isso, está bem. Um mês, eles estão tramando, agora que está bem. Então, tem uma invasão de lixo lá, que alguém está por e qual lá. Apelam, assim, a Câmara Municipal da Praia a tomar medidas e a encontrar soluções, porque a acumulação do lixo nos contentores está a causar mau cheiro, afetando os moradores e a imagem dessa zona.